Cadê vosso love? As paredes têm ouvidos e eu grito Nenhuma delas me off Mas são cenas de moz Obrigado a fazer cenas que não gostas Artistas presos no escritório Aquilo são cenas no job A vida é uma escola que tem que ficar À espera que te aprovem Mas como diria o Albert Einstein Todos os problemas resolvem-se Os pais só estão à espera Que um dia os filhos formem-se Nós passamos por outros sonhos Não se dorme aqui Artistas a pensar em performance Alimentam esperanças Depois morre-se a fome assim Sonhos morrem aqui na terra Onde eu nasci É assim Se vê e substituem o MC Qualquer estrela desaparece quando chove Pior quando não faz massa Com a massa que move E quando cai já ninguém se comove Eu só pergunto-vos Cadê vosso love? É multi-choice Vejam como respondem Inspiração é natural Não se droguem E não há mapas Cuidando com os caminhos que escolhem É que o amanhã depende de ontem E eu pergunto-vos Cadê vosso love? Sociedade é crazy, insana Todos falsos people made in China Todos fake-stana E só fazem capa Estão no way designer People lazy em vanas Felicidade só no face E nana Be happy Essa life não é eterna Alguém que te deu a mão E tu passas a perna É uma corrente contínua Essa fase não alterna Luz no fundo do túnel É sempre nice lanterna Se nós podemos fazer de nós Um paradise na terra Pamba branca Como viver em paz na guerra Não rapaz maneira Que imagine na Disney Porque a vida é bela Há sempre um príncipe Por trás dessa fera A fama e consequência Não é meta E o brilho passa rápido Que nem um cometa Então não podes agir Como se fosses de um outro planeta Porque quanto mais tu sobes Maior é a queda Famosos ou não famosos We together Mas é pia única É tudo mesmo Eu não tô aqui A tentar ser poeta É só uma pergunta Meio indiscreta Cadê vosso love? Quando mais precisado Todos querem nos julgar E nem são magistrados Só atiram pedras Como se nunca tivessem pecado Ainda vivo Vejo a porra Teu caixão ser fechado E o que mais me preocupa Não sorriso faço Mas o ódio verdadeiro Ao lidar com fracasso Quando podes te ajudar E tu cruzas os braços A bondade nunca acusa cansaço Então pergunte a esses gajos E ao cadê vosso love? O mesmo que dão Quando um nega sobe O coração mau Esse nunca fica sobre Ah mas mais um nega above É amor a pessoa ou pode? Cadê vosso love? Mais amor a coisas Que as pessoas dizem crazy Mas se até Jesus caiu três vezes Então sempre a esperança Coração puro Como o olhar de uma criança Eu tô bem Mas podia dar melhor Tudo que Deus me deu e tirou É porque vai dar melhor E se não for nesta vida Ele vai dar melhor Eu só espero Sempre voltar melhor Cadê vosso love? Quando mais precisar Um tem que ajudar o outro Cadê vosso love? Cadê? 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 O vosso love A despesa da casa tá forte Alimentação, casa e transporte Isso não tava nas contas Mas estamos cada vez cotas Ainda em casa dos cotas É essência de azar Ou é falta de sorte Mas o suéguer sempre inclina E se trata de potes Cabelo sempre no ponto Damos pausa pro corte Por isso que nos achas Licos quando cantas no norte Mas isso é ilusão De estrelas Espero que a NASA reporte Já sabemos que nem todos Que nos abraçam em suporte Mas a inveja também mata É uma causa de morte Nem é fofo Tu entrares por essa causa Na morte Falas tanto de love Cão que ladra no morte Vai à casa do Lord Ajoelha que nem uma cabra No broche Abra tua voz Fala com God Me fala não a loia Fama é uma noia Descobres que tô brada Não é loia Tua dama é uma goia Da paranoia Tão de substâncias Joia Que te afogas nessa droga Já não achas a boia Perdes tudo Inclusive aquela malta Que te apoia É aí que inicia A batalha da Troia Placa Falha a memória Uma derrota que apaga Mata tantas vitórias Dormes num hotel de loucos Com lembranças de glória Antes tu fazia histórias Agora passas pra história Mas essa é uma outra história Chegaste no fundo da nota Mas no fundo, no fundo tu notas Que já não tens fundo Naquele fundo das notas É o fim do teu mundo Que é imundo Esse é o mundo das drogas O mundo dá voltas Mas não voltas pro mundo Pro mundo não voltas E se o mundo tá contra Além do vício Tu carregas o mundo nas costas És exemplo de tudo Que o mundo dá costas É o mundo das costas Que se não forem quentes Vais entrar numa fria Teus amigos de verdade Vão dizer que é mafia Se ninguém te aprecia E nem parecia As aparências enganam Veja bem quem confias Melhor que quem confia Fica quem desconfia E quem desconfia Deu bem se nem quem entregou via Tás com pneu furado E sozinho no meio da via Sozinho não vias Queijo mau, jovem, bom, drogado Antes só que mal acompanhado Escuta um bocado Reveja um bocado Esse é o ditado Bro, são pusses Quando estás a ficar fedido Manda um tal caralho Deus, graças te dou Por não ser como os demais homens Ladrões, injustos e adultos Nem ainda comeste publicando Jeju duas vezes na semana E dois dízimos de tudo O quanto possuo O publicano, porém Estando em pé de longe Nem ainda queria levantar Os olhos ao céu Mas batia no peito Dizendo Deus tem misericórdia de mim Pecador Digo-vos Que este desceu Justificado por sua causa E não aquele Porque qualquer que a si mesmo se exalta Será humilhado E qualquer que a si mesmo se humilha Será exaltado Oga Cis is back Oga Cis is back Já com status do Nica Menudo business trap Sei que é um gajo forte Eu já vi six pack Desistir, cabo de pombo Tira shit da tua head Oga Cis is back Oga Cis is back Chamam cunho pro mundo Gritando Cis is back E há quem escoge o mau caminho Não é pessoa perdida Sei que a vida é uma droga Mas não fumes tua vida Oga Cis is back Esse é o back do Oga Cis Caro a sair da oficina E aí back for the streets Trabalhamos manique Não é das setas às quinze Falta de pão no orfanato Não há break pra esquite Oga o swag dance freaky Muito sex dance freaky Não falo do cabelo Mas é um drag dance freaky E nem é idade Mas é um grande rapper Dance freaky Até parou no hospício Man, I'm cat dance freaky Ok, niggas fazem coisas que eu detesto Eu escrevo muito Sabe mensagem de texto Estão com poucos dias Não é um ano de sexto Do idolatry Tratei manifesto Sou desto Abri o ano Vou no pé direito Agora estou a mostrar amor Pelo meu irmão E nem é incesto Ok, incesto I'm balling Estou no face Places Você não é incesto Matematicamente Jogo 24 por 7 Você não é um sexto Alguém tem um sexto Propor os rappers E xinga Eu estou bem fresco Amo rap Estou aqui pela calcha Que não o nexo Não refresco Porque eu estou a cobrar Tabula Estou a escrever A dobrar Letras quentes De fazer assoprar Bons tempos Nem se querem lembrar Oitivo Você quer ser exemplar Estive atrás Mas voltei pra frente É saber manobrar Joelho na cana de açúcar E aí eu estou a meter Pra quebrar Não sei ter escravatura Niga de ouvar Sem descanso Primeiro álbum De originais Pra provar Que és um falso Lançarei um disco Alien a voltar Pro espaço Prepare-se Pra comprar um aço Mas por enquanto Ogaziz is back Ogaziz is back Chega status do niga Nem no top business trap Sei que és um gajo forte Eu já vi six pack Desistir Cago do pombo Tira shit da tua head Ogaziz is back Ogaziz is back Chama o culo pro mundo Gritando Se is back E há quem escolhe o mau caminho Não é pessoa perdida Sei que a vida é uma droga Mas não fumes pra vida E a Ogaziz is back E a Ogaziz voltou Disseram que não tinha garas Mas o freak mostrou O niga é super da paz Mas pelo crib lutou Isso não é Everlim Pimpim Mas é calquita dar show Oh no Só quero bater Não quero saber de mais nada Tipo eu Flow fixe não mete água Mas nada Me dá sempre uma nana Pode até ser uma vaga Mas não ando só Se tu com os meus bojos Ela que se junta é a manada A noa maneira Que seja a era Me ouvir era Essa é minha era Ei Niga então me era E faz tua cena Sexo na beira Ei Deve estar caminho Mas não o pau Então só espera E me matares Ah não esquenta O que é que sou rato Mas isso neva Sempre com filha Eu sou fã desse puto Escreve até altas horas Tipo curso noturno Always Ruim Diga se não precisa da duva Grama maninho do santo Então não diz Não há bomba maluco Eu sou o Nico Júnior e a G6